No período da pandemia, fez muita gente descobrir novos talentos. O que você aprendeu na pandemia? Você aprendeu alguma coisa na pandemia? Aprendi a fazer bolo. Não saber fazer bolo. Aprendi a fazer bolo. Eu não aprendi, mas sabe o que eu fiz na pandemia? Perdi o medo de panela de pressão. Ah, isso é bom. Ela precisa de cuidar. Aprendeu a usar a panela de pressão. Aprendi a usar a panela de pressão, porque eu morria de medo. Ainda tenho um pouquinho, mas consigo usar normalmente. Agora, em Rio Preto, o Tiago descobriu que leva jeito pra cozinhar. Gente, e a mãe dele decidiu postar nas redes sociais as receitas e a rotina do filho. E durante as gravações, ela percebeu que o Tiago tem muito talento pra quê? Ser o chefe de cozinha. Aí o garoto que tem síndrome de Down, recebeu a nossa equipe na casa dele. E fez sabe o que, Flavio? Já tá quase na hora do almoço, né? Mas eu posso falar. Arroz carreteiro. Ai, que delícia. Vamos ver. Simpatia, curiosidade e muita disposição. Esse é o Tiago. Ele tem 15 anos, tem síndrome de Down e está mostrando por meio das redes sociais todas as atividades que ele faz durante o dia. A ideia de compartilhar a rotina do filho veio da mãe, a Tarsila. E eu falei assim, como que eu vou entreter, né? Porque eu também tava aqui trancada. Falei, vou colocar ele pra fazer as atividades comigo, né? E aí eu falei assim, olha, vamos fazer o almoço com a mamãe? E foi uma grata surpresa. Eu descobri que o Tiago gostava de cozinhar. Ele achou divertido cozinhar. Durante a pandemia, o Tiago teve que ficar isolado em casa. A Tarsila decidiu então incentivar o filho a ajudar nas atividades do dia a dia. Foi aí que ela descobriu que tinha um talento da culinária em casa. Quando começou a pandemia, ninguém sabia direito o que aconteceu. E até logo no começo nós pegamos Covid. Ficamos mal, foi uma fase bastante difícil. E depois fica preocupado, a recuperação só vai ter alguma sequela. Mas, graças a Deus, nenhum tipo de sequela. A parte de desenvolvimento dele também foi motivo de preocupação. Essa parada, ficar em casa, parar as terapias, fazer terapia online. Não sabia se ia dar certo e se isso ia ter algum prejuízo na vida dele. Ele faz fono, T.O., ele tem a psicopedagoga. E tudo isso parou, de uma hora pra outra. E aí eu comecei a ter duas preocupações. Primeiro, essa falta das terapias, eu podia ter uma regressão. E eu não podia ter. Porque a gente tem que pensar que o desenvolvimento dele é uma constante. E aí eu tinha uma outra coisa, que era deixá-lo sozinho. E aqui em casa, vendo TV ou sem fazer nada, eu me preocupei muito com o psicológico dele. Eu falei, o que eu vou colher no final dessa pandemia, que a gente não sabia nem quando ia acabar. Aos poucos, o Tiago foi se interessando pelas receitas. Hoje, o adolescente já tem até pratos, que são a especialidade dele. O que você gosta de cozinhar mais? Macarrão! O que ele mais gosta de cozinhar é macarrão. Inventa tudo quanto é macarrão. E a receita que o Tiago vai fazer especialmente para o Bem na Hora é o arroz carreteiro. Vamos para o prato. Toca, avental, tudo personalizado. Dignos de um chefe. O que nós vamos cozinhar hoje? Arroz de carreteiro? E é bom? Bom! E o que vai nesse arroz de carreteiro? Arroz de carreteiro. Então vamos lá, mostre. Arroz. Cebola. Cebola. Ai, chorando. O que é isso? Linguiça. Linguiça. O que mais? O bacon. Bacon. Tomate. Tomate. O cheiro verde. O lombinho. Está tudo bem? Está aprovada a carne? Muito bem. Lá nós pegamos os ingredientes. Nós vamos para onde? Para o fogão. Para o fogão. Então simbora, rei. Vamos lá. Enquanto o prato não fica pronto, o Tiago coloca toda a criatividade e talento em prática. As camisetas da família no estilo tie-dye foram feitas por ele. Muitos quadros também. Arte que ele faz desde muito pequeno. Mas é hora de ver como está o arroz carreteio. Que delícia! Aprovado! Uhul! Sabe qual que é a nota, Tiago? Dez! Dez! Nas redes sociais, o Tiago coleciona seguidores e admiradores, mostrando que todo mundo pode fazer o que sonha, independente das dificuldades. Ele vai ter que enfrentar desafios? Sim! Eu falo que a vivência dele é desafiadora. No dia que ele nasceu, para o resto. Mas que nesses desafios ele sempre consiga ser feliz. Se a gente for feliz, tudo flui. O que a gente sonha é que ele possa se desenvolver bem e que na nossa ausência ele possa continuar tendo a felicidade que ele tem hoje. É o que nós buscamos. Essa parte da gastronomia, que ele quer cozinhar, que ele pretende fazer uma faculdade de gastronomia, me deixou muito contente. Porque é algo que tem tudo para dar certo. Então, o nosso sonho é que ele seja feliz e que ele tenha autonomia para sobreviver muito bem quando nós não estivermos mais aqui. Ah, muito bom. Gente, eu fiquei com vontade de comer o meu arroz carreteiro, e agora? Ai, quem não? A barriguinha chega roncou agora. Que linda história, né? E durante as gravações dos vídeos, o Thiago realmente começou a demonstrar muita intimidade com esses alimentos, com os temperos. Aí começou a sair um monte de receita deliciosa. E por isso, esses vídeos começaram a fazer o quê? Tanto sucesso na internet. Comita, né? Oh, e demorou? Ah, a simpatia dele com a Tarsinha. A Tarsinha é maravilhosa, né? A mãe do Thiago passa uma energia boa, né? Passa. Olha lá ela no vídeo, que coisa legal. Muito maravilhosa. E demorou essa história, vai além de um jovem com síndrome de Down, que já é um verdadeiro chefe de cozinha, né? Essa história também fala sobre a gente descobrir aquilo que nos faz bem. Isso serve para todos nós. O Thiago é um chefe de cozinha. Você pode ser um escritor, ou pode ter um talento para cuidar de pessoas, de idosos, enfim, todo mundo tem talento. Basta que você acredite nisso e nunca deixe de apostar em si mesmo. Sabe que esse é um problema da atualidade, né? Isso mesmo. As pessoas se auto-sabotam. Ah, eu não sei fazer. Ah, eu não sou bom nisso. Ah, isso eu não quero. É bom sim. Faça. Se permita. Porque às vezes você descobre um talento que você achava que não tinha. É, e esse talento aí pode ajudar e inspirar outras pessoas, né? Outro dia eu ouvi na aula de yoga, a gente sempre tem uma reflexão ali no comecinho, que a gente vem nesse mundo com um talento. E às vezes esse talento vai fazer a diferença na vida da pessoa, para servir a outra pessoa, assim. Então, que a gente se realize, né? Nos nossos talentos. É isso aí. Adorei a história do Thiago. Adorei conhecer a família do Thiago.